Quando eu embalo pra bater nele é chato É chato Quando eu embalo pra bater nele Quando eu embalo pra bater nele Aí, ó, aí, tá vendo? Aí, por que você veio aqui pegar no meu jogo? Ah, sai fora, caralho Sai fora, caralho Olha Quando eu embalo pra bater nele é... Ninguém para Vai ficar assim, você que tem que jogar O que? Eu tenho pedra pra jogar pra caralho Eu tenho pedra pra... Ah, ah, ah Aí, cara, tem muito jogo aqui Você não sabe O jogo tá fervente aqui na minha mão Não, não, não Não, 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 não O jogo é esse, Nigo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. O que? Você vai jogar aqui? Vem pra cá, caralho. Vem pra cá. É, vem pra cá. Vem pra cá. Isso. Vem pra cá. É, vem pra cá. Ah. Provenendo da tua. Provenendo da tua. Procurou venendo da tua. Procurou venendo da tua. Agora eu vou botar de mim. Terno? É. Terno, né? É. Botou, botou venendo da tua. Agora nós vamos pegar aí. Tu botou venendo da tua. 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 Tá morta, tá? Duas. A bucha de duca tá morta. Duas filhas. Tá lá. Tá lá essa bomba. Aí, ele já achou. Não, não. Pode comprar mais. Quantas pedras cê tem? Quantas pedras cê tem? Tem uma só? Não, uma não. Ah, boa eu dou conta. Uma não. Eu dou conta. Uma tu não tem não. Uma tu não tem não. Uma tu não tem não. É. É. Uma tu não tem não. É. Uma tu não tem não. Joga. É. Agora vem. Agora Que eu tô esperando, caralho Vem que eu tô esperando, subiu Vem que eu tô te esperando Vem que eu tô te esperando Vem que eu tô te esperando Ela tá aqui, ó Deixa ela bem perto aí de você Deixa ela bem perto, quero ver o que você vai fazer É Vai É, não tem jeito, caralho Tá com o bucha morta na mão, caralho, mexe o jogo Mexe o jogo, você já perdeu Você já perdeu Você já perdeu Vai, joga Isso, continua 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 Branco Continua Branco, o que? Tu tá cego? Tu tá cego, nego? Vai, vai, mexe esse jogo aí, caralho Mexe aí, caralho Você tá sem opção